A CIDADE NO BRASIL Parabéns, a igreja está de parabéns, todos estão de parabéns, toda a diretoria da igreja, da cidade, que Deus abençoe vocês, prometo brevemente voltar a esta cidade e falarei das grandezas de Deus, do que Deus tem feito para vocês, para toda a igreja e para toda a população. Um grande abraço do pastor e cantor Wagner Santos, Deus abençoe a tua vida, até breve. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E todos foram cheios do Espírito, todos foram cheios de quê? Do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Até que, apenas uma reflexão de cinco minutos para me encerrar esta primeira parte para anunciar. Quando Lucas escreveu esse livro de atos, ele tinha no mínimo duas intenções muito fortes. A primeira era de revigorar a igreja. Uma igreja que estava ali, mais ou menos, aqui foi no ano 62 ou 3, mais ou menos, depois de Cristo. E por algumas dificuldades que estava querendo penetrar, então o doutor Lucas escreveu a fim de que as pessoas, de que os irmãos, de que a igreja primitiva, a igreja primórdia, não desse prioridade para os pensamentos negativos. Que os pensamentos negativos viessem agregar algo, de repente, que não viesse trazer uma boa perspectiva para a igreja no futuro. Então, ele, preocupado, já escreveu com esse intuito, com esse pensamento de avivar a igreja, de deixar o povo avivado, deixar o povo em alta. E outra foi de contar a história também, porque ele esteve com Jesus, andou com Jesus, e falava para as pessoas, para aquela geração mais nova. Gente, ele era muito legal. Ele era pessoa maravilhosa. Aonde ele passava as marcas dos milagres eram reais. Mas o que me chama mais a atenção aqui, porque no início, fala assim, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Pentecostes significa quinquagés. Isso era uma festa que tinha depois da festa, dali da Páscoa. Que todos desciam para Jerusalém, faziam aquela festa maravilhosa. E a partir de então, contava 50 dias. E começava a festa do Pentecostes. E o que mais me anima nisso, é que a Bíblia lhe fala, e cumprindo-se a festa do Pentecostes, e cumprindo-se o dia do Pentecostes, todo mundo ali estava em festas, estava em êxtase. O povo estava muito alegre, muito animado. Mas uma coisa que me chama a atenção, a Bíblia diz que todos estavam reunidos no mesmo lugar. E quando de repente, veio de onde? No céu, um som. Veio de onde, igreja? No céu. Um som, como de um vento. Como de um vento soprando forte. Um vento evidente, e entrou dentro daquela casa. E quando aquele vento entrou ali dentro, a Bíblia diz que eles foram cheios de Deus. E as pessoas que estavam ali, ao derretor, por fora, começaram a ver entre eles, tochas de fogo. Quando a Bíblia diz, línguas de fogo, eram aquelas lascas de fogo. Aquelas línguas de fogo que entravam e cruzavam no meio deles. E tochas de fogo desceram sobre a cabeça de cada um deles. E ali era uma forma de Deus mostrar a sua presença para a igreja primitiva. É o que está acontecendo aqui agora. E o que mais me entusiasma, que o próprio Deus estava no meio daquele povo. E eles nem sabiam. De repente, não. Ali começaram a entrar com uma espécie de um êxtase. Porque é inadmissível que uma pessoa sinta a presença de Deus e fique normal. Às vezes, eles fazem até algumas esquisitices. Que, para quem está lá fora, parece que é uma púlula. Mas, para nós, que conhecemos a presença de Deus, é simplesmente a glória de Deus no meio da igreja. Levante a mão se você entende isso. Agora, olha aqui para eu encerrar. Olha que coisa impressionante. Deus estava se manifestando. E, de repente, tinham pessoas da Ásia, de muitos outros países. E eles estavam ali. E foi uma maneira inteligente que Deus achou. E cada um falava em idiomas diferentes, irmão. Não era língua estranha, não. Tinha gente ali falando inglês, francês, alemão. Falava a língua dos asiáticos. E esse pessoal dizia, mas esse povo é tudo ali em Jerusalém? Como é que pode? Será que se deu tempo esse povo estudar e aprendeu tudo isso? Não era. Deus não depende da tua, nem da minha, nem da nossa, nem da igualdade, nem de sabedoria. Ali é o próprio Deus. Ele é o Pai da sacanomia. Levante a mão e glória a Deus. E o Deus estava se manifestando. E eles ali começaram a falar. É por isso que quando se levanta alguém e começa a rompiar, fazer a ver um fim no meio da igreja. E começa a falar os negócios assim. E às vezes, quem sabe, tem. Deus está transmitindo mensagem para ele. Camarada falando em alemão. Está falando em inglês. Ele não sabe. Mas o Deus que está falando na boca dele sabe. É a língua de Deus. É a língua dos céus. É Deus que usa cada um conforme a necessidade. Você quer dizer, eu quero orar para você antes de devolver o microfone. E a igreja cresceu. E a igreja cresceu. E na igreja para cá não parou mais. E hoje nós estamos aqui. 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 Para revolucionando. Para revolucionando. Para revolucionar. Com a presença do Espírito. E para orar para vocês. Sabe o que eu estava vendo ali? A primeira profecia de Joel se cumprindo. E nos últimos dias. Últimos dias nada. Já ia começar por ali. É por isso que hoje você levanta a mão. É por isso que hoje você se mexe para cá. Se mexe para ali. Você não consegue se controlar. Porque o Espírito de Deus se move na tua vida. Só quem tem o Espírito. Joga as mãos no céu. E dá a glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E glória a Deus. Senhor, meu padre. Eu abençoo para esse povo. Em nome de Jesus. Orar em seu favor. Para que seu nome seja escrito no livro da vida. E o livro da vida. Isso só vai entrar. Para a vida e a terra. Aqueles que tem o nome escrito no livro. No livro da vida. Essa é a mensagem de Jesus. Depois. Não tem mais a oportunidade. Não existe sacrifício. Que pode salvar a pessoa e por de novo. Você tem que confessar. Jesus como salvador da sua alma. Ele não pode decidir a salvação da filha. Porque cada um tem que confessar. Cada um tem que confessar. Que Jesus é o Senhor. E se você não confessar nessa vida. A sua salvação. Não tem. Uma oportunidade mais. Então, enquanto é a vida. Essa é a mensagem da vida. E tem uma pessoa. Vem pra ele. Garantir a sua vida eterna. Garantir a sua salvação. Garantir a sua salvação. A ressurreição da vida. Garantir a sua salvação. Nesse momento. Nossa, se agoniza. E o diálogo está recebendo aqui. A celebração da ceia. Com a presença aqui. Em nome dessa congregação. Por essa cobertura que está fazendo. Nesta noite. Pelo lançamento do DVD. Do nosso grande amigo. Cantor e pastor. Não é? Vagno Santo. Que acabou de apresentar. E trazer a sua palavra. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Que paz. Se prosperar na terra. Amém?